Prazer, tá aqui, viu? A letra do nosso é receber vocês. Sonhava que o sol namorava voar E as nuvens do céu pensavam sobre o mar Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amo, meu amor, menina Vamos de novo, vem, vem Te amo, te amo, te amo Você é minha sina Bora, seu black, bora, Zandia Vai, vai, galera Prazer, tá aqui Prazer, tá aqui Hoje eu não arreglar, me amarei Sempre se acanhar E hoje eu não arreglar, me amarei E hoje eu não arreglar, me amarei E hoje eu não arreglar, me amarei Sou teu namorado, me amarei Quando eu vi Eu me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava com o sol Eu sonhava com o sol Namorava voar E as nuvens do céu Beijava seu do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deus a livrar do amor Toma conta de mim Por destino e tração Pra nunca mais ter medo Bora lá, vai, vamos Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amo, meu amor, menina Vamos, seu black, bê, né? Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais, menina Bora, vamos, vamos GAMBEE Como o que eu cirado Ganhei Um beijo assalado Me quei E hoje eu arrepiado Parei Eu te amo e não sei Que eu tinha colado Olhei Eu arrepiado Mostrei Portado Amém Sou seu namorado Amém Palmas pra rapaziada Isso Ô, negrão, porra Vamos nessa Ei Sabe que eu tô te olhando Há um tempão Não Finge que não viu Porque eu sei que você Viu Que eu tava sentado Te chamando atenção Mas não tem problema Saquei o esquema Sabe que eu reparei Que você não tá nem aí Pra minha opinião Eu já fiz de tudo E você nem fez Queixão Eu tava cheio de esperança Você não me deu confiança Nossa história é desde a infância Sempre te respeitei Mas você não me leva a sério Meteu louco Mas aqui se faz Aqui se paga Você me deu um pedido Eu também fui esperto Com você quem veio Com essa ideia De relacionamento aberto Quando estou distante Você me liga Quando estou por perto A gente briga Mas quando o solto bate Acheque mate Não tem opção Porque sempre que eu te pego De jeito Você pede pra eu não Bora Para 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 Parece loucura Nossas aventuras Sempre que eu te pego De jeito Você pede pra eu não Para 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 Parece loucura Nossas aventuras Vamos junto Sempre que eu te pego De jeito Você pede pra eu não Para 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 Parece loucura Nossas aventuras Sempre que eu te pego De jeito Você pede pra eu não Para 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 Parece loucura Nossas aventuras Sempre que eu te pego Sempre que eu te pego De jeito Você pede pra eu não Para Para Lá vem Maria Lá vem Maria Lá vem Maria Música pras mulheres É isso Guerreiras Trabalhadores Bora lá Lá vem Maria Maria das dores Levanta cedo Vai acorda Pedro Coloca o café É pra coar Acostumada Com sua rotina Já atrasada Dona Janaína A sua atenção Vai chamar Sempre correndo Contra o tempo Tentando achar um jeito De fazer tudo E ser Pontual Que pena Que a dona Maria Não teve nem tempo De se cuidar Deixa Pedro Na porta da escola E volta pra cá Daí trabalha Maria é bem querida Por todos que moram ali Mesmo com os problemas Ela adora sorrir Ela ama sorrir Lá vem Maria Lá vem Maria Esbanjando alegria O amor que contagia Essa é a dona Maria Bora! Mas que beleza Com essa mulher Não tem tristeza Mas que beleza Preservou por toda a vida Sua beleza escondida Lá vem Maria 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 Posso fazer uma pergunta Legal pra cá Lá vem Maria Para todas as mulheres Guerreiro Vai Lá vem Era só você falar Vai assim Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento amor Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho bem melhor parar Dar um fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Os momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Bora, bora, ousadinha Vamos, vamos, vamos Vai! O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura Cai da carona do amor Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Lalaia, vamos juntos, bora! Lalaia, 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 lalaia Que acabou Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia E lá, e lá, e lá, e aí Bonita, rapaze, bonita, mano Onde tudo começou Na moral, mó saudade de nossa vibe Deu bom gosto O meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Vindo até o sol raiar Sobe a luz na poesia É tão doce de cantar, cantar E ao som dos tantãs e dos balangatãs Eu não quero parar Vou sambando, sorrindo E cantando ao sabor do luar É um samba dolente Ou até de repente pra gente pensar Zinho canta, se canta E se planta a raiz do leozinho Samba é filosofia Vida é o guia do salão Tem a força e a magia Que acende o coração E pra minha alegria O meu samba vai além É a minha bandeira A paixão verdadeira Que me satisfaz Essa luz tão divina Ilumina os nossos quintais É um tom envolvente Presente da gente Na sentida a paz Essa luz tão divina Ilumina os nossos quintais Bora família Bora, 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 bora Já estou preparado para ir trabalhar Vou fazer de tudo pra te reencontrar Abri meu guarda-roupa Escolhi a melhor peça pra te impressionar Como eu queria te ver sempre Mas era um dia sim, um dia não, infelizmente Ontem eu não te vi, então te vejo hoje Provavelmente No primeiro vagão, naquela estação Sempre quando entra o alvo toca o coração Será que é amor? Ou aquela paixão do metrô? Você olhou pra mim, eu olhei pra você Nós ficamos sem jeito, deu pra perceber Será que é amor? Ou aquela paixão do metrô? Vamos com ele, bora! No primeiro vagão, naquela estação Sempre quando entra o alvo toca o coração Será que é amor? Ou aquela paixão do metrô? Você olhou pra mim, eu olhei pra você Nós ficamos sem jeito, deu pra perceber Será que é amor? Ou aquela paixão do metrô? Como eu queria te ver sempre Aí, olha só a música Alô, Thiago Ventura Alô, Big Big Adolescente, bora! Eu só queria entender você Eu só queria entender por que Eu sei que sinto frio Na minha barriga sempre que falo contigo Não sei o que é refúgio, saído ou abrigo Eu não sei, só sei que o bagulho não para A cada nova mensagem dela, meu batimento dispara Me afundo nas dúvidas enquanto peço um express Outra mensagem dela, já se foi outro verso Não tem mais jeito, não tem mais jeito não A cabeça descuidada, eu só frago meu coração E ele sente que ela tem o seu lugar Como se fossem fletes da lua, vejando o mar Se eu tenho medo muito, mas ela tem também As cicatrizes do passado, marcas que fomos reféns Mas quer saber, mas quer saber Não me importa, eu fechei meu coração Mas ela tem chave da porta Moça, que sorte é nossa essa normalidade Todo dia eu tô perdido, pique 12 anos de idade Eu nem sei como dessa história pode me levar Mas você sabe o quanto eu amo caminhar Ei, pega a visão, preste atenção Vou fojar que tô com medo pra... Vem, eu te sirvo tudo, beba minha essência Vem virar comigo um shot de adolescência Eu te sirvo tudo, beba minha essência Vem virar comigo um shot de adolescência Eu te sirvo tudo, beba minha essência Vem virar comigo um shot de adolescência Eu te sirvo tudo, beba minha essência Vem virar comigo um shot de adolescência 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 Amigos, viagem, namoros, encontros Aprendi a ser herói de mim Entendi que o trabalho devolve pra nova geração Dê o seu 100% que o resto do universo derrubar Eu sei que você tem o seu lugar ao sol Eu sei, é só fechar os olhos e imaginar E quando os seus olhos se abrirem Você vai lutar É a hora da... Com uma linda vista em todas manhãs vai ver Pois não existe nada que tu não mereça Não espere a motivação chegar Faça com que aconteça Que aconteça Mano, pensei em pegar o repique aqui, mano Vamo a Vera, vamo a Vera Vamo a Vera Chama, chama, bora Chama, chama, bora Quem gostou faz vale pra ele Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar No teu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não terminar aqui Faz o que eu ver, eu não vou desistir Tenho a certeza que eu vou até o fim É tão ruim viver assim Sem ter você Volta Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não terminar aqui Faz o que eu ver, eu não vou desistir Tenha certeza que eu vou até o fim É tão ruim viver assim Sem ter você Tá em lá, tá em lá Essa dor não quer passar Essa dor não quer passar Ficou dentro do coração Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui Não é mais pecado Não é mais pecado Querer você pra mim Até o céu, o mar Meu bem Eu quero é ser feliz Você tá sem ninguém Bom balanço, rapaziada Na moral, tô viajando aqui, mano Fica do meu lado Me ama, me beija de novo Luz das estrelas Vim da minha dor Vim da minha dor Vim da minha dor Se derrubar Pega o seu corpo Preciso dela Dá o seu amor Ainda tenho tanto pra dizer Mas você insiste em ir embora Deixa eu tentar te convencer Que é verdadeira a minha história Não vou deixar Nada e ninguém que separa O nosso amor Eu não quero ficar sem você Meu coração é o teu lugar Eu não quero mais te ver assim Meu bem, pra que chorar? Só você pode ter um amor Só você que aquece os meus dias Só você pra mudar minha vida Só você pode ter um amor Que ainda existe aqui dentro Canta muito, pai Canta muito Só você Pra mudar minha vida Só você pode ter um amor Que ainda existe aqui dentro de mim Vai, Gordão Não vou deixar Nada e ninguém que separa O nosso amor William Bonão Eu não quero ficar sem você Canta muito, pai Canta muito, pai Canta muito, pai Canta muito, pai Só você pode ter um amor Que ainda existe aqui dentro de mim Que ainda existe aqui dentro de mim Rapaziada, só mais uma, só mais uma, só mais uma, só mais uma Quero ouvir o Diego também A minha também, eu tô só enrolando aqui Você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar, vamos juntos Tá cheio de mim, bota o que aí família, bora Bora Sei que alguém me desperta assim Eu desejo mais você em minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado Mas acontece sem querer Eu deito com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo Mil vezes eu te chamo em silêncio É o amor perto de mim, eu sei Maior que o furacão, mais forte do que imaginei É você que domina sem saber Eu desejo meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for é você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou o rei Eu estou a seu dispor É você que domina sem saber É você que domina sem saber Eu desejo meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for é você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou o rei Eu estou a seu dispor Eu estou a seu dispor Era um sonho bom Onde você voltou Com os braços meus Agora sim Era você e eu Eu imaginei Que podia te amar Nosso amor não era fantasia Era pura magia Não havia saudade Eu sonhei com a felicidade E que a gente podia se entender de verdade Acariciei Acariciei Teu corpo nu Me deliciei De norte a sul Me iluminei Com teu olhar E fiquei sem jeito Te gritar Acariciei Teu corpo nu Me deliciei De norte a sul Me iluminei Com teu olhar E fiquei sem jeito Te gritar Te quero Te amo Amor dos anjos Amor dos anjos Amor dos anjos Amor dos anjos É essa Eu tentei não olhar Pra você Pra não dar bandeira Desfacei Desfacei Pra ninguém Perceber Entre nós dois Tá rolando um desejo Um querer Coisa verdadeira E se o teu namorado Souber Já pensou E aí É melhor a gente parar De se querer É arriscado demais Me entregar Pra você Mas se o teu namorado Como é que é? Com esse cara Vem logo me ver Que eu tô louco pra te amar Eu sonho com você E você me beijar Não dá mais pra esconder Vem logo aceitar Vem logo aceitar Não vê que esse teu namor Não vai dar em nada 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 Não 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 tente se enganar agora, está apaixonada Eu tentei não olhar pra você, pra não dar bandeira Não, jamais pensei te encontrar, faz tanto tempo sim Mas aí está, de frente para mim Não, não há pronta coração Não é justo um sentimento Despertar e outra vez arder em chamas Chama Quantas noites que eu passei No portão de madrugada Pra depois levar a dor pra nossa cama Meu amor é tão bonito Vem mais perto, venha ver Não tão perto porque ainda posso me perder Não existe mais bonito Impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto de você Meu amor, bora! Meu amor é tão bonito Vem mais perto, venha ver Não tão perto porque ainda posso me perder Não existe mais bonito Impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto Se eu tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto De você Não vou, não vou Tô rouco pra caramba É coisa linda, é coisa linda É coisa linda, é coisa linda Qual que é você? Te pediu? Vamos nessa, vamos nessa aqui Rapaziada, você me pede, vamos nessa Por favor, não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixo em paz Não foi assim Como pensou Não há um outro alguém Meu coração sempre foi teu Só seu e de mais ninguém Papo não vá no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar Desconfiar Se é simples de entender Mas é assim Que é mesmo o fim Saiba, eu não vou te implorar Devo chorar Mas vai passar Me diz como saber Qual de nós dois Foi o culpado Quem errou mais Se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender Não vou me arrepender De nada Se é o fim O que fazer se você sabe Por favor, não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixo em paz Não foi assim Como pensou Não há um outro alguém Meu coração sempre foi seu Só seu e de mais ninguém Papo não vá no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar Desconfiar Se é simples entender Já que é assim Que é mesmo o fim Saiba, não vou te implorar Devo chorar Devo chorar Mas vai passar Me diz como saber Qual de nós dois Foi o culpado Quem errou mais Se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Eu fui por amor Não vou me arrepender De nada Se é o fim O que fazer se você sabe Então me diz Então me diz Se você sabe Então me diz Qual de nós dois Foi o culpado De nada Se vacilei Você também Mas tudo ok Mas tudo ok Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é o fim O que fazer se você sabe Então me diz 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 Se der minha hora Preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco Fica um pouco Sou incapaz E não vou Ei Bora exatia Bora Mentir Fiquei envolvidão Não vou Mentir Bialzinho Malandro era inevitável Eu não me envolver Ela é inacreditável Você tinha que ver Se liga essas prestinhas Toda em periquitadinha Meio modeletezinha Na pegada francês Tem a simplicidade Que é difícil se ter E a sagacidade Que é difícil se ver É de falar baixinho Gosta de calor carinho Quando vai tomar um vinho Pra brindar de sander A gente se combina A gente tem tudo a ver Se é coisa do destino Eu já não sei te dizer Havia conhecido Através de um conhecido Ela é prima de um amigo Que eu tropei no rolê Ela tem cores Curvas, sabores Coisas que seduzir Eu levo flores Som de cantores Que ela ama ouvir Se der minha hora Preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco Fica um pouco Sou incapaz De ir Oh 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 Não vou Mentir Fiquei em movidão Não vou Mentir Fiquei em movidão E ela quer… E ela quer… E ela quer… Fiquei envolvidão E ela quer, 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 quer E ela quer, 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 quer Fiquei em convidão Meu amor, será que a gente vai Se vês de novo Faz assim, só cola em mim Quero te ver de novo Bora! Me diz aí menina se você tá bem Eu te fiz essa rima, diz que eu mandei bem Não é uma obra-prima, desculpa meu bem Mas essa aqui eu te prometo não é pra mais ninguém Eu virei refém do seu jeito Não, 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 não tem mais defeito Sempre que ela vem, dá perfeito Se quiser ficar na minha vida pra sempre Ela tava passando no alto do morro Mano, toda vez que ela passe eu morro Sem pílpido, não, mas ela muito torto Mano, toda vez que ela passe eu morro Ela me viu, eu falei pro Zil Ela olhou o sonho Ela deu socorro Mulher virtuosa Ela é meu tesouro Mas do que o rio, é que pra do que ouro Então vem, vem, vem Que a bola de ventar Pode até não ter visão pro mar Mas prometo que nós toca o céu Só hoje nós toca o céu É que eu não sei Que eu tava pensando e talvez Que a gente podia subir e buscar um lugar pra ficar É que eu não sei Que eu tava pensando e talvez Que a gente podia subir e buscar um lugar pra ficar Mais ou menos assim, família Essa parada, essa onda É poesia, é pagode É sou black É ousadia É tudo isso, rapaziada Na moral Muito obrigado pelo convite Vocês são modas, mano Do fundo do coração Deus abençoe a carreira de vocês É nós A todos nós Vamos lá Essa parada, essa parada Só agradecer o convite, meu rapaziada Esperamos voltar mais vezes aqui daqui a um tempo É isso Será? Com certeza Com certeza Obrigado Com certeza 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 Com certeza